Há algumas décadas, John Lennon recebeu o Green Card, o documento que permitiu que ele vivesse legalmente nos Estados Unidos. Um evento em Nova Iorque inaugurou um grande painel em homenagem ao artista. O local escolhido foi Ellis Island, o principal ponto de entrada para os milhões de migrantes que chegavam à cidade americana. Ele não navegou pelo Atlântico em um navio ou em um submarino amarelo, não veio com um bilhete de terceira classe procurando emprego em uma cozinha, não carregou batatas em uma mala. Mas John Lennon era o imigrante da mesma maneira. O painel inaugurado pelo U-2 e a viúva Yoko Ono representa a ilha de Manhattan na forma de um submarino amarelo. Desde que cheguei em Ellis Island essa manhã, meu coração chorou o tempo todo. Lembrei de como foi com a gente. Nós realmente queríamos estar na América. E John teve de lutar para ser aceito aqui. A Anistia Internacional aproveitou a presença do U-2 e de Yoko Ono para chamar a atenção para a atual situação dos refugiados sírios. cidadãos do país árabe tentam em massa emigrar para a Europa e fugir da guerra civil que já matou milhares de pessoas. Cidadãos do país árabe tentam em massa. Cidadãos do país árabe tentam em massa. Cidadãos do país árabe tentam em massa. E aí A Anistia Internacional Obrigado.